Galera, tô aqui no canal do Good Vibe Games, onde eles postaram o vídeo do final do Jamiel de ontem, né? Sexta-feira, e cara, foi o Jamiel mais inusitado, e eu vou deixar o comentário fixado desse vídeo pra vocês conhecerem aí o trabalho da dupla, aqui do Vini e do Max, que eles são produtores de conteúdo de Sunset Awakening, e cara, se vocês querem mais conteúdo aí de canais novos, segue eles lá, que é diferenciado, porque são duas pessoas também, né? Tem aí sua singularidade eles. Então, eles postaram o vídeo, né? Da live, parte da live dele, né? Corte da live. Enquanto eles estavam vendo aí o Jamiel, e teve uma coisa muito, muito estranha. Geral jogando sem CR, geral usando sem SS, geral usando um time flopado, né? Literalmente isso, os meus sonhos, né? Que é jogar com times flopados. E eu gostaria de comentar a respeito sobre isso. Cara, o Jamiel, provavelmente o que eles fizeram deve ter sido combinado, né? Porque a galera de Jamiel, muitos batem papo um com o outro, e falam, ah, vão usar essas regras pro final de Jamiel. Beleza! Alguns gostaram, alguns não gostaram, mas independente se você gostou ou não, independente se eu gostei ou não, Então, o que eu gostaria de falar pra vocês é... Cara, isso mostra, tipo, a falta de competitividade que o Jamiel tá tendo, porque, olha só, na grande final, a galera não levando a sério. Talvez levaram a sério, né? Brincadeira, ah, vamos brincar desse jeito, e aí vença o melhor. Beleza, não estou entrando nesse mérito, mas eu tô falando, tipo assim, ah, não tá dando pra levar a sério, porque, cara, eu não ligo se eu perder, é literalmente isso. Parece que jogaram e... É foda-se, eu vou ganhar ou não. E isso é uma coisa muito pai. A gente tá falando aí do campeonato de Jamiel, onde o cara vai ser, tipo, o ícone do melhor do mês, ou o ícone do melhor dos anos, ou pra história do Sansei Awakening, eles não estão dando importância pra isso. E o que que eu acho que, depois de ver isso, aí eu parei pra pensar, mas por que eles fizeram isso? Cara, que incentivo eu teria pra vencer esse Jamiel? Pare pra mim. Não, isso aí eu já tenho esse pensamento há muito tempo. Pra que que eu vou vencer o Jamiel? Eles estão dando a skin do Doka ainda? Nem sei. Aqueles que mó espalha, inclusive, que tem um trecão assim no ombro. Então, isso daí mostra que a GT, eu espero que ela proponcie aí para os próximos meses. Quem sabe aí a gente tenha mudança pro próximo Jamiel, embora esteja muito próximo, né? O próximo Jamiel. Mas eu acredito que, pelo menos, eles possam reavaliar o formato do Jamiel lá, mostrando que tá sem aí o CR, né? Que fica um tanto de coisa colorida ali no Shiryu, quanto tá o CR dele. Eu acredito que a GT ou a Tencent, né? Elas vão mudar aí o Jamiel. E eu gostei dessa parte de mostrar que, cara, não tá valendo nada ser o primeiro lugar do Jamiel. Vou ganhar uma skin repetida. Vou ganhar umas recompensas que, pra galera que joga Jamiel, já gastou muito dinheiro. Então, o retorno que eles têm vencendo o Jamiel é muito baixo. Já vi alguém comentando, mas não é grandes coisas. Acho que já vi um vídeo do Dante comentando. Isso bem das antigas. Eu não lembro o que que é, mas eu lembro que, pra mim, não iria fazer falta, por exemplo, né? Sei lá, tipo, 20 gemas, 1 livro azul, uau. Isso aí não valeria, não seria um incentivo pra eu me sacrificar aquele tempo todo, aquele estresse todo, de ficar jogando, às vezes sem vontade de jogar, mas você quer estar lá no Jamiel e você vai sem vontade de jogar. Então, isso aí, eu acho que o Jamiel perdeu um pouquinho da graça. Lógico que é legal ver, ver os melhores jogadores, ver as estratégias dele, pra nós evoluirmos nas nossas gameplays, embora eu não vejo nem Jamiel. É por coincidência, eu fui ver lá o vídeo deles, aí eu me deparei com essa situação. O que que eu acho que a Tencent barra GT tem que fazer? Cara, elaborar alguma estratégia que faz um incentivo da galera querer jogar. Por exemplo, eu já participei de dois torneios de jogos, um, inclusive, é da GTA Arcade, Call Metal Revolution, né? Aquele jogo de luta, que eu postei vários vídeos lá na TV, mas não emplacou, né? O jogo, inclusive, já perdeu o hype, já tá caindo mais views ainda dos top youtubers também, mas eu cheguei a participar de três torneios e os três torneios estavam valendo grana. Estavam valendo, tipo, eu acho que 300 dólares pro primeiro lugar, ou seja, 1.500 reais. Então, aí sim eu joguei e tal, tudo, eu fiquei na semifinal, cara, eu só ficava na semifinal, na classificação, vixe pra caramba. Mas, beleza, eles davam incentivo lá, eles faziam no próprio jogo, ó, se classifica lá, era meio zoado, né? Porque era, tipo, os primeiros 32 lá e... Se você acordou uma hora depois, já perdeu a oportunidade, mas, enfim, vida segue. Mas, pelo menos, eles faziam um planejamento de torneio interno. E não era a melhor forma? Eu acho que não era a melhor forma, mas tinha. Outro que eu já participei também, quem joga Yu-Gi-Oh! Dual Lynx sabe, se não me engano, são três vezes por ano, tem o torneio do Yu-Gi-Oh! Dual Lynx, vendo o anúncio aqui, como pra eles, né? Pra eles ganharem aí a sua monetização. Mas, no Yu-Gi-Oh! Dual Lynx, tem também uma classificação por pontos, que é igual o Campeonato Jamiel, você vai jogando, quem se mata mais, ganha mais, vai aí pras finais, e a Konami aluga um hotel pra fazer o torneio, o televisionado, né? Transmitido, melhor dizendo, televisionado. Transmitido aí online, e convida a galera, ó, se você tiver grana, você vem aqui no hotel tal, no endereço tal, no dia tal, que a gente paga a sua hospedagem, e a gente vai fazer o evento aqui no fim de semana. Isso aí, eu acho que é bacana, é uma coisa que, se a Tencent, ou a GTA Arcade, melhor dizendo, a GTA Arcade, né? Que ela que fica nessa parte de eventos, providenciasse, poderia ter mais um hype de ter um torneio presencial, ou até mesmo aquelas skins exclusivas, né? Que tivemos no torneio, dos melhores, dos melhores, do Jamiel, que teve as skins exclusivas do Hacks também. Sei lá, tem que ter mais algum incentivo, porque se alguém perdesse aqui, ficasse em segundo lugar, perderia aquele item exclusivo. Talvez, ficaria aquela competitividade. Nossa, eu vou ter aí a skin top da Athena, por exemplo, né? Pô, é a Athena, né, galera? Athena é um dos personagens mais jogados do jogo. Então, eles poderiam ter alguma coisa diferenciada aí, o acesso a algum personagem novo, por exemplo, ah, já temos aí, o lançamento do Sukiyo, então vai ganhar o Sukiyo antecipado por duas semanas. Olha só, ele espancando aí, a galera com o Sukiyo, ou não, né? Vai saber. Então, eu acho que seria muito top, e até mesmo de divulgaria, né? Melhor aí o novo personagem. Então, cara, falta alguma estratégia. Eles não me contratam, né? Então, ficam sem boas estratégias também, de marketing aí pra eles, mas eu acho que tá faltando isso no Jamiel. Faltando, eles mexeram no Jamiel pra galera levar mais a sério, para que isso não aconteça. Isso mostra que os top players, embora joguem, embora curtam a competitividade, estão nem aí pra recompensa final, que é o do grande campeão do Jamiel. Estamos vendo um Isaac, galera, e um Shura, sem CR, nessa luta. É foda, né? Mas é isso. Esse aí, se vocês quiserem ver a luta inteira do Vini e do Max, aqui no Jamiel, no final, se você ainda não viu, vou deixar aí no comentário fixado, pra vocês darem moral lá, conhecer eles, falar que veio pro canal do Nen aí, também, que foi minha indicação. e segue eles lá, que eles também trazem conteúdo de qualidade, aí pra vocês verem, que é sempre bom vocês verem vários reviews, várias análises, porque, ah, o Nen não falou isso, então vou complementar, aquelas dicas que o Nen passou, mais as dicas que o Vini e o Max passou, né? Que o descendente manda, que o Dan manda, então quanto mais review você vem ver, mais conteúdo você tem, pra melhorar aí, nas suas estratégias de gameplay, aqui em Sancti Awakening, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido esse bate-papo, comenta aí, o que que você acha que deveria mudar no Jamiel, não adianta pensar que Free to Play vai passar aqui, porque aqui é o lugar dos Cachas, né? Então é um evento de Cachas, e ali é o espaço deles, então eu não imagino Free to Play vindo pra cá, né? A menos que tem um Jamiel de Duero Sagrados, eu adoraria, mas Duero Sagrados não é uma coisa rentável pra Tencent, mas poderia ter alguns eventos esporádicos aí, sei lá, a cada três meses, será um PVP Mili, ou até mesmo aquele, no Campeonato de Cavaleiros, né? Isso daqui poderia ser interessante também, embora que é um pouquinho mais balanceado, já que fica balanceado com o seu ranking, né? Platina versus Platina, Ouro versus Ouro, aqui fica um pouquinho mais balanceado do que Jamiel, mas acho que eles poderiam aproveitar alguma coisa dessa vibe aqui também, em... Tipo PVP Mili, todo mês tenha uma temática diferente, poderia ter alguma temática de Duelos Sagrados também, enfim, só uma sugestão. Mas o lance aqui é falar de Jamiel, né? Então já falei aí do meu ponto de vista de Jamiel, e agora gostaria de saber de vocês, o que vocês têm aí sobre essas informações que eu passei sobre o que eles têm que mudar no Jamiel pra galera ficar mais incentivada. Então é isso, vou ficar por aqui, e para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter alguns tirados nos cards, esse aí na tela, inclusive hoje teve o vídeo do Jamiel, né? Vocês viram o vídeo do Jamiel? Não é sempre que você vai ver um Jamiel em gameplay. Vou deixar ele indicado nos cards, valeu e fui! Tchau!